Batata! Batata! Dandam jantando, né? Dandam! Eném? Hum, jantinha! Mocão! Todo mundo jantando, a Didi jantando. Didi? Hum, comida sopinha. A Carol jantando, a vovó tá dando. A vovó. A vovó. Tá comendo o que, Carol? Aiol. Batata! Aiol? Vovô? Batata! 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 Feijuto, pode vir aqui? Pode? Teu chefe tá me ligando. Pode ir, pode atender o Feb. Fala chefe. Tô molhando aqui, mamãe. Tô encarado. Tô, peraí, deixa eu fazer assim. Não, mulher. Faz aí o vídeo aí, ó. Mostra. Mostra. Como você come cenoura. Oi, Padre.